50 anos de talento, 50 anos de beleza, 50 anos de amor contagiante ao próximo. Eu estou falando da atriz, apresentadora, jornalista, Cida Moraes. Gente Gairoca esteve lá, nós gravamos tudinho. É pra você, Cida Moraes. 30 de outubro de 2013, Rua Xavier da Silveira, restaurante e bar mais que nada, 21 horas. Estou chegando no aniversário da nossa querida apresentadora e atriz, jornalista, Cida Moraes. A festa é sempre uma surpresa. Os convidados vocês vão conhecer. E o luxo, e o primor, e o requinte, e a animação, é tudo o espírito, e o gênero, e o gênio de Cida Moraes. Vamos entrar? Mercedes, a progenitora da Cida. Como é que é a Cida no dia a dia? A Cida no dia a dia é a mesma coisa, todos os dias é a mesma coisa, cada dia é uma coisa diferente. E no fundo, sempre se converge com essa pessoa maravilhosa que ela é, boa filha, boa amiga, boa irmã, e muito querida por todos. E tem um trabalho muito grande dentro da sociedade, que é esse de coesão, reunir. E como gente carioca, eu não podia deixar de não agregar, junto com a minha filha, esse povo carioca, que a gente ama tanto, nesse lugar bem brasileiro, bem Rio de Janeiro, que é Copacabana. Mercedes, vocês viajam juntos, a Cida faz questão de levar você nos lugares. Como é que você vê isso? É tão importante? Muitíssimo importante, muitíssimo importante, porque às vezes a gente vê que as pessoas, mães e filhas, não se dão bem. Mas graças a Deus o nosso relacionamento é perfeito. É evidente que às vezes tem algumas falinhas, né? Alguns pequenos desentendimentos. Mas na realidade não é uma coisa grande, tão importante assim. Nós nos amamos profundamente e eu agradeço todos os dias a Deus a possibilidade de ter sido um instrumento que põe essa menina na minha vida. Ela é a razão da minha vida agora. Mercedes, se ela se candidatasse à vereadora, aliás, deputada de 2014, o que você acharia? Se ela quisesse, eu estaria com ela sempre, em qualquer momento. Por que não? Ela seria uma boa política? Acredito que sim. Eu a ajudaria junto com os amigos todos dela. Obrigado, beijar a mão das mães da Sida. Essa é a progenitora, é a mulher que sabe tudo. Conhece desde pequenininho, desde a barriguinha. Gente, carioca! Boa noite! Jane Celeste, Guberfem, conhece muito bem o potencial da voz da Sida. Como é a voz da Sida? Olha, a voz da Sida é uma mistura de sensualidade, de prazer, de envolvimento, de alma, de coração. Ai, quando a gente ouve a voz da Sida, a gente só fica olhando e vontade de ouvir mais e mais o que ela fala. Eu sou tia da Sida, meu irmão, pai da Sida, claro. Maria, aparecida, Sida. Maria, igual a ternura. Aparecida, presença impactante. Sida, resumo de uma mulher exuberante, linda, carismática. Parabéns, minha querida sobrinha. Beijos, muita alegria, muita saúde. A Sida é maravilhosa, uma alegria estar perto dela. Ela transmite alegria, felicidade. Maravilhosa, adoro. Sida! Oi! Oi! Hoje tá lá de lá, né? Hoje eu tô do lado de cá. Completar 50 anos, o que é pra você completar? Eu acho que é meio século, né? Eu acho que é muita história pra contar. Ah, eu acho que são muitos amigos, é uma coletânea de amigos, de pessoas do bem. É uma energia que eu acho que... Você tem que fazer 50 anos pra você poder perceber essa sintonia que a gente vive. Porque não é pra qualquer um, não. Não é, não. E viver feliz, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. Eu acho que, pra mim, hoje, 50 anos, é como se eu estivesse debutando. São 15 anos. Sida, teus amigos estão aqui, a imprensa está aqui, teus colegas de trabalho. Quem faltou, você acha? Quem está faltando, talvez não possa nunca mais vir? É, eu acho que alguns familiares que se foram, mas eu, como eu sou espírita, eu imagino que estão aqui no ar. Estão acontecendo a minha irmã, meu pai, meu irmão, enfim. Pessoas que estão no ar. Que eu acho que a gente... Essa vida não pode ser só isso, tem que ser algo mais. Mas eu acredito no algo mais. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, você faria exatamente assim? Exatamente. Se tirar, nem pôr. Exatamente. Vou mostrar o corpício. Olha o corpício. Isso não é 50, isso é 25 anos. Não, isso é, eu acho que é, é between, é no meio. É no meio. Obrigado, beijão. Beijinho. Oi, amiga. São tantos anos, tantas histórias. Eu costumo dizer que você é a minha estrelinha, que o seu brilho é intenso. E não deixa que eu fique no escuro nunca. E você está sempre iluminando o caminho para onde a gente passa. Você é especial, linda, te amo. Um beijo. Tom da Bahia, cidadão de Copacabana. Tom, o que você acha da Cida Moraes? A Cida é maravilhosa, ela está de parabéns por essa data que é única na vida da gente, né? Nosso aniversário é uma coisa maravilhosa. E ela merece o nosso carinho de todos os amigos que estão aqui presentes. Eu amo de coração a Cida. Isso é maravilhoso. Esse é meu rio. Viva Isabel, Niterói e Madureu. Esse é meu rio. E viva o Rio de Janeiro, os amigos. Pois é, é o autor da abertura musical do programa Gente Carioca, onde Cida é uma das protagonistas. Oi, Cidoca. Queria te desejar toda a felicidade do mundo. Sei que você é muito mais que uma aluna, é uma super amiga, que eu amo muito. E desde a primeira vez que a gente se viu, eu sei que foi empatia mútua. E que eu tenho muito o que aprender com você. E estou muito feliz de conviver com você todo dia. E eu estou aqui para o que você precisar sempre. Te amo muito. Parabéns e muita felicidade sempre, hoje sempre. Beijo. Cida, querida. Nesses quase 15 anos que nós trabalhamos, convivemos, essa nossa amizade tem crescido a cada dia. Você é uma pessoa formidável. Obrigado por tudo que você tem representado para a minha pessoa, inclusive para a minha família. Você é uma dádiva preciosa. Entre seus inúmeros trabalhos de televisão, faz rádio também com essa mentora. Sônia Monte descobriu a Cida no rádio, não foi isso? Eu não descobriu ela no rádio. Eu convidei ela para o rádio. É a primeira vez, deve ser. Não sei se ela não tinha feito o rádio, né? Eu só sei que quando a gente era lá na Bandeira antes, ela chegou lá, né? Vamos contar a história da Cida. E no programa Elas São Mulheres. Ela chegou lá acompanhando o cabeleireiro, que foi dar uma entrevista e levou ao estúdio, né? Aí ela foi lá, ficou quietinha, assim, como se nem existisse Cida. Imagina a Cida quietinha, né? Aí, de repente, eu descobri que ela era Cida. Eu falei, Cida, você não quer fazer uma participação aqui no programa? Aí ela topou. Aí, desde a Bandeirantes, ela já faz parte do programa Elas São Mulheres, né? E agora ela tem a cadeira cativa lá, agora que é permanente, né? Vocês estão em que horário agora e outra rádio? É, agora nós estamos na Rádio Tropical, 830 AM, às segundas-feiras, às 17 horas. Agora, o pessoal que não conseguiu ouvir pelo rádio, pode ouvir também pelo site. Que aí, não só ouve, como vê a gente no estúdio, né? E isso está ficando uma brincadeira. Porque o pessoal liga assim, é, oi, você está bonita com essa roupa, não sei o que, né? Então, as pessoas só acessam a www.tropical830am.com.br na hora do programa. E tem que entrar pela internet e explore, porque nos outros, às vezes, não carrega, né? Aí você vai ver a gente e ouvir também. Cida, parabéns, te amo, amiga, tudo de bom. Muito sucesso para você, que sua estrela brilhe cada vez mais. Um beijo. A Cida é uma pessoa maravilhosa, com grande talento, e todo mundo está vendo quem é a Cida. Não preciso falar nada, ela mostra o que ela é. Isso aqui é um prazer de estar aqui nessa festa tão linda, sabe? Eu sinto muito, eu sempre, é muito emocionante estar aqui com você, nessa alegria total. Você é alegria em pessoa, você é uma pessoa transparente, você é uma pessoa de luz. Que essa luz nunca se apague, amiga, porque você tem um carinho, aliás, eu tenho um carinho muito grande por você. Você é uma irmã pra mim. Ah, eu acho ela show, sucesso, alegria, harmonia, felicidade, né? Estar do lado da Cida é se sentir o máximo, estar feliz, de bem com a vida. Ai, que dificuldade pra falar pra câmera, mas eu só tenho a agradecer a amiga que eu tenho. É uma pessoa que todos os dias me telefona, ou quase todos os dias, pra trazer uma mensagem de alegria, de amor. É um raio de sol, todo dia que eu acordo, eu saber que tenho essa amiga tão querida, tão especial. E eu só desejo saúde pra ela, ela sabe disso, porque o resto, Deus já abençoou. E, ai, amiga, saúde. É o que eu te desejo, pra quando chegar aos seus 90 anos, a gente possa estar aqui novamente, com essa alegria que nós estamos hoje. Podendo te abraçar, porque você traz essa alegria pra nossa vida. Cada um de vocês que hoje tá aqui, faz parte desse meio século. A Cida pra mim é tudo. É uma irmãzona, uma grande amiga, uma pessoa totalmente auto-astral, que não deixa ninguém ficar triste. E profissionalmente? Profissionalmente, a Cida é tudo. Nossa, pra mim, eu vejo a Cida como uma mulher muito guerreira. Ela vai atrás de tudo que ela quer, foi fazer faculdade de jornalismo, pra se especializar. Sem ninguém, nem acredita que ela foi uma ex-BBB até hoje, porque todo mundo acha que ex-BBB não tem conteúdo e tal. E ela provou que não é bem por aí, né? Cada um tem o seu espaço no mercado, e ela conquistou dela. Independente de ter participado ou não de um reality show, ela tá aí. Tá seguindo, tá fluindo, isso é muito legal. Cida, Chester, te mandando um grande beijo nessa data grande e especial pra ti. Continua essa explosão, essa intensidade que você é como pessoa. Como eu brinco, né? É um tsunami de felicidade. Cida, um beijo grande aos seus amigos pra você. Daniel, Chester, diretor do programa Gente, que a Aroca deve ter alguma história interessante. Como começou, como é que você conheceu a Cida? Eu conheci a Cida no início do programa, não tinha esse nome, era um outro nome. A Cida veio fazer uma participação, um quadro só. Era só um quadro chamado Cida Invade, que a gente batizou esse nome. E batizamos o quadro com esse nome, Cida Invade. E ela acabou ficando no programa, foi fazendo sucesso, o pessoal foi pedindo cada vez mais. Queria ela com o programa. E você também tinha um quadro, que era, com licença, com o Fernando Resch, né? Se lembra bem. E aí ficaram agora, são os dois, os donos do programa, os apresentadores, são tudo. Âncora. E o programa tá fazendo um maior sucesso, a gente tá sendo reconhecido na rua. Vocês dois, você e a Cida, estão sendo reconhecidos na rua como os apresentadores do programa Gente Carioca. E daqui pra frente é só sucesso. A Cida no palco é diferente do que fora do Sena? Não, é a mesma coisa. A Cida é ela, é natural, espontânea, bacana, inteligente, divertida. O que ela é na vida real é o que o pessoal na televisão em casa vê. Obrigado. Eu acho o seguinte, a Cida é uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga. Uma pessoa que tá sempre alegre, né? Ela é prima pela alegria, pela jovialidade. Eu acho a Cida uma pessoa espetacular, muito legal. Eu tô muito feliz por estar aqui hoje, podendo comemorar mais o aniversário da Cida. Olha, a Cida é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. A Cida, assim, é uma explosão, é um vulcão de felicidade, de alegria, de energia. A Cida é, assim, é uma desbravadora, é batalhadora, acredita no que faz. É maravilhosa. E pra ela tem uma mensagem que é uma poesia falada por Mercedes Sousa, que há homens que lucham um dia e são bons, há outros que lucham um ano e são melhores, mas há uns que lucham toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Cida, te amo, beijo.